Sejam bem-vindos ao início desta semana de lives, a semana Encontre-se, que a gente vai conversar aqui ao longo dessa semana Psicólogos, os coaches e os terapeutas, os curadores e todas as pessoas que trabalham com pessoas Eu confesso que num primeiro momento eu dei uma bodeada com essa história toda de quarentena Tem que ser sincera, né? Vocês sabem que eu sou assim Ah, como é que a gente, né? Eu tava super animada de falar sobre cuidados com as pessoas E aí, de repente, veio a quarentena e falei, puta, tá todo mundo super de bode, né? Como é que vai ser fazer essas lives? Mas aí eu resolvi seguir o flow aí do universo e eu acho que talvez a gente esteja num momento super propício Na verdade, pra refletir a respeito das nossas práticas de cuidado, as nossas práticas de atendimento Então eu tô muito feliz de segunda-feira ter chegado, as lives da semana estão ótimas Não percam por nada, que vai ser muito bacana Então um bom início de papo é explicar um pouquinho de porquê que finalmente eu resolvi falar para pessoas Que são profissionais do cuidado, né? Quando eu lancei o meu livro lá em 2017, Sua Melhor Versão Eu fiz uma turnezinha de lançamento do livro por algumas capitais do Brasil Como que funcionava? A gente sempre fazia uma vivência Então tinha ali uma prática de meditação, aí tinha uma explanação minha E na hora que eu abria pra perguntas, sempre era um psicólogo que pegava o microfone E perguntava, como que eu faço pra trabalhar do jeito que você trabalha? Como que eu faço pra enxergar o mundo, os processos humanos? Tinha essa vontade de me ouvir falando mesmo sobre esse trabalho do cuidar Que eu acho que é um serviço Quando eu falo em serviço, eu penso muito na palavra servir E aí, sempre tinha essa coisa, né? Ai, bem que eu podia fazer alguma coisa pra psicólogos Ai, bem que eu podia fazer alguma coisa pra terapeutas Pra falar sobre vida profissional, pra falar sobre esse trabalho Que é um trabalho que muitas vezes é muito complicado Por vários motivos, muitos deles a gente vai abordar ao longo dessa semana Porque mistura muitas coisas, né? São muitos dos motivos pelos quais uma pessoa decide trabalhar ajudando pessoas Desde uma questão que eu acho que passa um pouquinho Até mesmo por uma sociedade judaico-cristã com valores da culpa Essa questão de você ter que fazer pelo outro Então, de alguma forma, essas profissões, elas são muito prezadas Acho que um outro motivo pelo qual as pessoas escolhem muito cuidar de outras pessoas Vem muito por causa de uma questão de codependência mesmo Então, a gente tem esse vazio muito grande dentro da gente E a gente se sente muito bem cuidando do outro A gente escolhe uma profissão na qual a gente se sente bem Só que esse se sentir bem não vem de um lugar de abundância De sim, de um lugar de maquiagem de uma dor Então, a gente entra nesse lugar de cuidar do outro Porque eu preciso estar nessa posição de dizer pro outro o que é melhor pra ele Eu me sinto menos incompleta Eu me sinto menos defeituosa Eu me sinto menos vazia Neste lugar de apontar caminhos É como se eu tivesse uma exaltação do meu ego É como se eu tivesse se colocado ali como salvador da pátria da outra pessoa E eu acho que existe um movimento natural da humanidade Que é do servir O que é esse servir? Se a gente for tirando todos os nossos medos de cima da gente Então, a gente entende o que move a gente nos nossos relacionamentos E o que move a gente nas nossas escolhas E muitas vezes a gente faz escolhas por medo A gente vai entendendo que o medo é o que tá por trás de tudo E quando a gente vai tirando os medos Então assim, o medo de não ser reconhecido O medo de não ser amado O medo de não ter dinheiro Se a gente acordasse todos os dias de manhã sem sentir nenhum medo Qual é a única finalidade da vida? O que que sobra? O que que me move quando eu não tenho mais medo nenhum? Ou quando eu tenho consciência dos meus buracos Eu não tenho mais necessidade de tapar buraco E o que vem pra mim é esse servir A única coisa que faz sentido é o outro É você cuidar de quem precisa Você sair na rua distribuindo comida pra quem tem fome Se colocar totalmente à disposição do outro E quando a gente chega nesse servir A palavra servir vem do servir O meu ser vem à tona Então quando a gente começa a se trabalhar Caminhar na direção de uma vida Com cada vez mais presença e menos medo É esse ser que vem de dentro E cada um tem a sua habilidade Cada um tem o seu dom Cada um tem aquilo que nasceu consigo E é nessa hora em que eu não tenho mais preocupação com escassez É nessa hora que eu tenho essa inteireza dentro do meu ser Eu coloco isso tudo à disposição de uma outra pessoa Acho que a gente tá vivendo uma era em que a gente observa Esse crescimento do mercado Do autoconhecimento Seja sob a forma de psicólogos De psiquiatras De terapeutas Coaches Curadores Cada vez mais essa é uma profissão que chama as pessoas Que eu acho que é isso que todos nós viemos fazer aqui Quando a gente tá num caminho de autoconhecimento E a gente resgata essa leveza Muitas vezes as pessoas mudam de profissão E vão escolher alguma coisa pra ajudar outras pessoas Assim como muitos coaches que eu conheço Alguns dos meus melhores amigos são coaches Como que foram virar coach? Como que foi virar terapeuta? No próprio caminho de autoconhecimento O que pra vocês define um bom psicólogo Um bom coach Um bom terapeuta Disponibilidade Empatia Escutativa Três coisinhas me saltam à mente A primeira coisa que vem é conhecimento Porque a gente estuda praquilo Aí vem a primeira vírgula assim, né? Nessa questão do conhecimento Ele é muito mental Conhecimento ele vai só até certo ponto Porque senão vira um ótimo reprodutor de livros Você tá só ali reproduzindo a teoria E muitas vezes corre o risco de você querer ser professor do seu paciente Conhecimento ele é importante Ele norteia o nosso trabalho Mas é um C Conhecimento Eu acho que tem mais dois C's nessa história O segundo C Consciência Na live da semana passada A gente falou sobre o mito do curador ferido Pegando lá a figura do Quiron Que era o Centauro Eu acho que o que faz um terapeuta Um psicólogo Um coach Ser um bom profissional Além do conhecimento O segundo C da história É a consciência que essa pessoa tem Das próprias feridas O profissional da saúde integral Seja ele psicólogo, terapeuta ou coach Muitas vezes ele vai errar Só que no nosso caso Os erros Eles podem ser potencialmente destrutivos Consciência das próprias feridas Então por isso que é tão importante Que o profissional que cuida de outras pessoas Seja cuidado por alguém E aí vem o terceiro C É conhecimento O segundo C é consciência E o terceiro C é coerência A partir do momento em que você tem consciência Da sua ferida Você tem consciência Do caminho que você precisa seguir E aí você recebe um paciente na sua frente Que faz valer aquele ditado Que cada um tem o paciente que merece E se a gente não tem essa consciência A gente acaba grudando A nossa dor Na dor de uma outra pessoa A gente acaba misturando a nossa história Com a história da outra pessoa A gente acaba apontando caminhos Que não fazem sentido nem pra gente Claro que eu não tô dizendo aqui Que um ortopedista não pode quebrar o pé Mas você precisa ter a consciência da sua complicação E você precisa ter coerência com aquilo que você diz E aquilo que você prega Não existe nada pior do que um ótimo conselho Seguido de um péssimo exemplo Tanto que eu acho que uma das coisas mais ricas que existem É quando você tem consciência De que você não consegue atender determinada pessoa Porque aquilo que aquela pessoa tá vivendo Tá alornando com a sua própria vida E quando a gente fala de vida profissional Eu não acredito que dê pra deixar o pessoal de lado Quando a gente tá falando de um curador Porque muitas vezes o que vai impedir você De enxergar um caminho possível pro seu cliente São as suas próprias dores Você precisa entender que o seu self A sua identidade, a sua energia Na hora daquele atendimento Tem que estar à disposição do seu cliente Quando eu me deparo com uma pessoa Que tá nessa prática clínica Que tá atendendo outras pessoas E que não tem um desses três elementos Conhecimento, consciência e coerência Congruência ou consistência São outros seres que poderiam estar aí Não vai, você não consegue atender Não é só a vontade de ajudar Não é só você descobrir a sua cura E querer levar isso pras outras pessoas Você precisa ter esse fio condutor do seu trabalho Que é o que eu estou neste momento Querendo oferecer através da minha mentoria Somos muitos curadores com essa missão De salvar o mundo, ajudar as pessoas E mais do que nunca Estamos sempre chamados pra nossa missão Um beijo enorme pra vocês Tchau 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 O que é isso?